Capítulo 14 Como havia algumas equipes de filmagem no palácio naquela manhã, parte do tumulto tinha sido transmitido ao vivo. Aparentemente, o rei não tinha gostado muito daquilo. O que me levou a pensar, quantos ataques o palácio tinha sofrido sem que ninguém soubesse? Será que aquele era um lugar bem menos seguro do que eu imaginava? Silva explicou que se o ataque tivesse sido mais sério, teríamos permissão para telefonar nossas famílias e dizer que estava tudo bem. Mas só nos deixaram escrever cartas. Escrevi dizendo que estava bem, que o ataque não fora tão sério como parecera e que o rei nos mantivera seguras. Insisti que não se preocupassem comigo. Disse que estava com saudades e dei a carta para uma simpática criada enviar. O dia seguinte ao ataque ocorreu sem nenhum incidente. Eu tinha planejado descer até o salão das mulheres a fim de promover Maxon para as garotas. Mas depois de ver Lucy tão abalada, preferi ficar no quarto. Não sabia como minhas três criadas gastavam seu tempo na minha ausência. Mas quando eu ficava no quarto, elas jogavam baralho comigo e deixavam escapar uma ou outra fofoca. Aprendi que para cada dez pessoas que eu via no palácio, havia umas cem ou mais escondidas. Eu sabia das cozinheiras e lavandeiras. Mas também havia gente cuja única tarefa era manter as janelas limpas. Essa equipe demorava uma semana inteira para concluir o serviço. Quando acabavam, o pó já tinha atravessado os muros do palácio e se prendido aos vidros limpos, que precisavam ser lavados mais uma vez. Também ocultos no palácio, os ourives fabricavam joias para a família real e presentes para os visitantes. Havia ainda várias equipes de costureiras e compradores de tecido, cuja missão era vestir a família real. E agora nós, com trajes impecáveis. Soube também de outras coisas. Os guardas que elas achavam mais bonitos e o novo modelo, horrível, de vestido que a chefe das criadas as fazia usar nas comemorações de feriados. Soube que alguns empregados faziam apostas sobre qual selecionada venceria e que eu estava entre as dez favoritas. E que o bebê de uma das cozinheiras estava doente e fora desenganado pelos médicos. Anne derramou algumas lágrimas ao contar isso. A mãe era uma amiga próxima e o casal tinha desejado um filho por muito tempo. Ouvir as criadas e falar quando tinha algo que merecesse ser dito Eu era incapaz de imaginar coisa mais divertida acontecendo num andar de baixo. Estava feliz por aquela companhia. Uma atmosfera tranquila e feliz tomou conta do meu quarto. Tinha sido tão agradável que decidi não descer também no dia seguinte. Dessa vez, deixamos as portas abertas. Tanto a do corredor como a da sacada. E uma brisa morna circulava e nos envolvia. Parecia fazer maravilhas com Lucy. E me perguntei com que frequência ela punha o pé para fora do palácio. Anne fez um comentário sobre como tudo isso era inadequado. Eu, sentada com elas, jogando cartas com as portas abertas. Mas logo deixou de lado. Ela rapidamente superava a mania de tentar fazer de mim a dama que eu aparentemente tinha que ser. Estávamos no meio de uma partida de baralho quando notei uma silhueta pelo canto do olho. Era o príncipe, parado em frente à porta com um ar maravilhado. Nossos olhares se cruzaram e entendi no ato que seu rosto perguntava o que eu estava fazendo. Levantei-me com um sorriso e caminhei até ele. — Ai, meu Deus! — murmurou Anne quando notou o príncipe na porta. Ela imediatamente enfiou as cartas em um cesto de costura e se levantou. Mary e Lucy fizeram o mesmo. — Senhoritas! — saudou Maxon. — Majestade! — Anne fez uma reverência. — É uma grande honra. — Para mim também! — ele respondeu com um sorriso. As criadas se entreolharam, sentindo-se lisonjeadas. Todos permaneceram calados por uns instantes, sem saber ao certo como agir. Foi quando Mary exclamou. — Já estávamos de saída! — Sim, estávamos mesmo! — acrescentou Lucy. — Íamos... Ela olhou para Anne em busca de socorro. — Íamos terminar o vestido da Senhorita América para sexta-feira! — completou Anne. — Isso mesmo! Faltam apenas dois dias! Com um sorriso enorme estampado no rosto, as três lentamente desviaram de nós para se retirar do quarto. — Eu não tinha a intenção de atrapalhar o trabalho de vocês, Maxon disse, seguindo-as com os olhos, completamente fascinado com o comportamento delas. Assim que chegaram ao corredor, elas fizeram reverências estranhas e sem qualquer sincronia antes de seguir os passos frenéticos. — Que turma você tem? — comentou Maxon, entrando no quarto e correndo os olhos pelo lugar. — Elas me mantêm motivada! — respondi com um sorriso no rosto. — Está claro que se afeiçoaram a você. Isso é difícil de encontrar. Ele parou de olhar para o quarto e se voltou para mim. — Não é assim que eu imaginava seu quarto. Levei as mãos à cintura e disse, — Mas este não é o meu quarto, é? Ele é seu. Só está me emprestando. O príncipe fez uma careta. — Mas com certeza disseram-lhe que você poderia mudar qualquer coisa. Uma cama nova, uma pintura diferente? — Uma camada de tinta não vai tornar este quarto meu. Garotas como eu não moram em casas com piso de mármore. Afirmei dando de ombros com um ar brincalhão. Maxon sorriu. — E como é seu quarto de verdade? — Hum... O que você veio fazer aqui exatamente? Perguntei, tentando desconversar. — Ah, é que eu tive uma ideia. — Sobre? — Bem, ele começou. — Já que você e eu não temos o relacionamento típico que procuro ter com as outras garotas, talvez devêssemos usar meios alternativos de comunicação. — Ele parou em frente ao meu espelho e olhou as fotos da minha família. — Sua irmã mais nova é sua cara. Ele constatou maravilhado. — Fui até o centro do quarto. — Ouvimos isso quase sempre. — E o que você ia dizer sobre comunicação alternativa? Maxon parou com as fotos e foi em direção ao piano, no fundo do quarto. — Visto que está aqui para me ajudar, ser minha amiga e tal, ele continuou, fixando o olhar em mim. — Talvez não devêssemos recorrer aos tradicionais bilhetes entregues por criadas nem aos convites formais para encontros. Pensei em algo menos cerimonioso. Ele pegou a partitura sobre o piano. — Foi você quem trouxe? — Não, já estava aqui. Conseguiu tocar de cor as músicas que realmente gosto. Suas sobrancelhas ergueram. — Impressionante. Ele voltou para perto de mim sem terminar a explicação. — Você poderia parar de fuçar e completar o raciocínio, por favor? Maxon deu suspiro. — Muito bem. Estava pensando que podíamos ter um sinal ou um jeito de dizer que precisamos conversar sem que os outros notem. — Talvez conceda o nariz? Ele propôs e começou a esfregar a região acima dos lábios. — Assim vai parecer que seu nariz está entupido. Não é atraente. Ele me olhou um pouco perplexo e continuou. — Muito bem. Talvez apenas passar a mão no cabelo. Balancei a cabeça quase que imediatamente. Meu cabelo passa a maior parte do tempo preso com grampos. É quase impossível passar a mão nele. Além disso, o que acontece se você por acaso estiver usando a coroa? Ela vai acabar caindo. — Ele sacudiu o dedo na minha direção. — Excelente argumento. — Hum... O príncipe deu as costas para mim e voltou a perambular pelo quarto, ainda pensativo, parando ao chegar no criado mudo. — Mexer na ponta da orelha? — Pensei na hipótese. — Gostei. Simples o bastante para ser discreto, mas não comum a ponto de confundirmos com outra coisa. Mexer na orelha, é isso. Algo tinha prendido a atenção de Maxon, mas ele se voltou para mim e sorriu. — Estou feliz por você ter gostado. — Da próxima vez que quiser falar comigo, basta mexer na orelha e virei assim que puder. — Provavelmente depois do jantar. Concluiu, dando de ombros. — Antes que eu pudesse perguntar sobre como eu o encontraria... Maxon já estava passeando com o meu jarro nas mãos. — Mas o que é isto? — Soltei o suspiro. — Receio que esteja além de qualquer explicação. — A primeira sexta-feira chegou e com ela nossa estreia no Jornal Oficial de Ilha. Nossa participação era obrigatória. Mas ao menos dessa vez, tudo o que tínhamos que fazer era ficar sentadas. Por conta do fuso horário diferente, chegávamos às cinco da tarde. Permaneciam sentadas por uma hora e depois íamos para o jantar. — Ann, Mary e Lucy me vestiram com muito apuro. Puseram em mim um vestido longo azul escuro, tendendo para o violeta. A cintura era justa e a cauda acetinada, levemente ondulada. Eu não podia acreditar que minhas mãos tocavam uma peça tão bela. As criadas apotuaram o vestido nas minhas costas, um botão por vez, e colocaram grampos engravados com pérolas nos meus cabelos. Acrescentaram brincos de pérolas pequenos e delicados e um colar cuja corrente era tão fina que as pérolas espaçadas pareciam flutuar sobre minha pele. Eu estava pronta. Olhei no espelho. Ainda parecia ser eu mesma. Era a versão mais linda de mim que já vira. Mas eu reconhecia aquele rosto. Desde que meu nome fora sorteado, temia me tornar irreconhecível. Um ser tão recoberto por camadas de maquiagem e atulhado de joias que eu teria que cavar por semanas até encontrar a mim mesma. Por ora, eu ainda era América. E assim, como eu mesma, descobri que minhas mãos brilhavam de suor enquanto eu me dirigia ao estúdio do palácio. Disseram que deveríamos chegar dez minutos antes. Para mim, dez minutos eram, na verdade, quinze. Para alguém como Celeste, eram mais ou menos três. Por isso, as meninas foram chegando aos poucos. Hordas de pessoas corriam por todos os lados a fim de dar os últimos retoques no cenário que agora contavam com uma fileira de assentos para as selecionadas. Os membros do conselho, que eu reconheci graças a anos assistindo ao jornal oficial, liam o roteiro e ajustavam a gravata. As selecionadas se olhavam no espelho e esticavam os vestidos extravagantes. Um turbilhão de atividades. Olhei para o lado e testemunhei o instante mais trivial da vida de Maxon. Sua mãe, a bela rainha Amberley, punha alguns fios de cabelo rebeldes dele no lugar. O príncipe endireitou o paletó e comentou algo com ela. A rainha inclinou a cabeça em aprovação, o que fez Maxon sorrir. Gostaria de ter visto mais, só que Sylvia, em toda a sua glória, chegou para me levar ao meu lugar. Para a cadeira, senhorita América, ela ordenou. Pode se sentar onde quiser, mas você sabe. As garotas já ocuparam toda a fileira da frente. Sylvia parecia triste por mim, como se estivesse dando uma má notícia. — Ah, obrigada! — agradeci. Feliz por sentar na última fileira. Não gostei de subir aqueles degrauzinhos com vestido chique e sandálias de salto alto. Aliás, se eu precisava mesmo delas, ninguém veria meus pés. Mas dei um jeito. Em seguida, chegou Marley. Ela abriu um sorriso assim que me viu e veio se sentar ao meu lado. Parecia um bom sinal ela escolher se sentar perto de mim, em vez de ir para a segunda fileira. Marley era fiel. Seria uma grande rainha. Seu vestido era de um amarelo brilhante. Seus cabelos loiros e sua pele levemente bronzeada davam a impressão de que ela irradiava a luz. — Marley, amei seu vestido! Você está fantástica! — Ah, obrigada! — ela disse corando levemente. Fiquei com medo de ter exagerado um pouco. — Marley, amei seu vestido! — De jeito nenhum! Confie em mim! Ficou perfeito em você! — Eu queria conversar, mas você não aparecia. Será que podemos nos falar amanhã? Ela perguntou em voz baixa. — Claro, no Salão das Mulheres, pode ser? Sábado? Respondi no mesmo tom. Amy, sentada na cadeira da frente, virou-se para nós. — Acho que os enfeites do meu cabelo estão caindo. Vocês poderiam ver para mim? — Sem dizer uma palavra, Marley apoupou com os dedos esguios do cabelo de Amy à procura de enfeites soltos. — Está melhor agora? — Ela perguntou. — Sim, obrigada! suspirou Amy, aliviada. — América, tem batom nos meus dentes? Perguntou Zoe. Virei para a esquerda e lá estava ela, expondo todos os dentes brancos como pérolas em um sorriso lunático. — Não, está tudo certo, respondi, vendo pelo canto dos olhos que Marley confirmava a informação com a cabeça. — Obrigada. Como ele pode parecer tão calmo? Zoe perguntou apontando para Maxon, que falava com um dos membros da produção. Depois da pergunta, ela enfiou a cabeça entre as pernas e começou a controlar a respiração. Marley e eu viramos uma para a outra de olhos arregalados e tentamos não rir. Não seria fácil se continuássemos a ver Zoe, de modo que corremos os olhos pelo estúdio e começamos a conversar sobre as roupas das outras. — Havia várias garotas de vermelho sedutor e verde vibrante, mas nenhuma de azul. Olivia foi ousado bastante para usar laranja. Eu não sabia muito de moda, mas Marley e eu concordamos que alguém deveria ter ajudado a moça. Aquela cor fazia sua pele ficar meio esverdeada. Dois minutos antes de ligarem as câmeras, descobrimos que não era o vestido que a deixava verde. Olivia vomitou ruidosamente na lata de lixo mais próxima e desmaiou. Sylvia entrou em ação e pediu aos gritos que alguém limpaça o chão e fizesse a garota se sentar. Ela foi posta na última fileira com um balde próximo aos pés por precaução. Bariel estava sentada bem na frente dela. Não conseguia ouvir o que ela disse à pobre coitada, mas parecia pronta para bater em Olivia caso o episódio se repetisse perto dela. Pensei que Maxon teria visto ou escutado uma parte da agitação e quis conferir se ele demonstrava alguma reação. Olhei para o príncipe, mas ele não olhava para a confusão. Ele olhava para mim. Tão rapidamente que qualquer outra pessoa pensaria se tratar de uma coceirinha, ele mexeu na ponta da orelha, fiz o mesmo gesto e desviamos o olhar. Fiquei empolgada ao saber que Maxon passaria em meu quarto depois do jantar. De repente, o hino nacional começou a tocar e o brasão de ilha surgiu nos monitores espalhados pelo estúdio. Endireitei-me na cadeira. Só conseguia pensar que minha família estaria vendo e quis deixar todos orgulhosos. O rei Clarkson estava no palanque falando do breve e mal-sucedido ataque ao palácio. Eu não diria que o ataque fora mal-sucedido. A maioria de nós quase morreu de pavor. Depois fizeram mais uma pilha de pronunciamentos. Tentei prestar atenção em tudo o que diziam, mas era difícil. Estava acostumada a assistir ao programa em um sofá confortável, acompanhada de um balde de pipoca e com os comentários da família. Muitas das notícias tinham a ver com os rebeldes, que levavam a culpa por uma série de coisas. A construção das estradas em Summer estava atrasada por causos de rebeldes, e o número de representantes locais em Eitlin tinha diminuído porque eles tiveram que ser enviados para George a fim de ajudarem em uma revolta rebelde. Eu nem fazia ideia de que essas coisas tinham acontecido. Partindo daquilo que eu vira na infância e do que tinha aprendido desde que chegaram ao palácio, comecei a questionar o quanto sabíamos de fato sobre esses grupos. Talvez eu não entendesse, mas não me parecia que eles podiam ser culpados por todas as coisas erradas em Ilha. E eis que Gabriel surge no estúdio como se tivesse brotado do chão assim que o mestre de cerimônias o anunciou. Boa noite a todos. Tem um anúncio muito importante hoje. Faz uma semana que essa lição começou e oito moças já voltaram para casa. Restam agora vinte e sete belas mulheres para o príncipe Maxon fazer sua escolha. Semana que vem, ajo que houver, a maior parte do jornal oficial de Ilha será dedicada a essas incríveis jovens. Senti gotículas de suor se formarem na minha testa. Sentar ali e fazer boa figura. Até aí tudo bem, mas responder perguntas? Eu sabia que não ia ganhar aquele joguinho. Mas não era essa a questão. Eu só não queria fazer papel de idiota em rede nacional. Antes de chegarmos às senhoritas, falaremos com o homem do momento. Como vossa alteza está esta noite, príncipe Maxon? Perguntou Gabriel cruzando o palco. Maxon foi pego de surpresa. Não tinha microfone, nem uma resposta preparada. Imediatamente antes de o microfone de Gabriel chegar até ele, nossos olhares se cruzaram e dei uma piscadinha. Aquele pequeno gesto foi suficiente para fazê-lo sorrir. Muito bem, Gabriel. Obrigado. Tem gostado da companhia até agora? Sim, é um prazer conhecer essas senhoritas. São todas moças doces e gentis como aparentam? O apresentador quis saber. Tenho uma risadinha antes mesmo de Maxon falar. Eu sabia que ele diria algo como... Bem, mais ou menos. Hum... Maxon desviou o olhar de Gabriel e me encarou. Quase. Quase? Gabriel pareceu surpreso. Alguém ali está sendo desobediente? Ele perguntou apontando para nós. Por sorte, todas as meninas soltaram uma risadinha e pude me unir a elas. Que traidor! O que essas garotas fizeram que não foi exatamente meigo? Gabriel quis saber do príncipe. Muito bem, deixe-me contar. Maxon cruzou as pernas e ficou bem confortável na cadeira. Nunca tinha visto tão relaxado quanto naquele momento. Sentado ali e curtindo com a minha cara. Gostei desse seu lado. Desejei que aparecesse mais vezes. Uma delas teve coragem de gritar comigo de um modo bem agressivo em nosso primeiro encontro. Levei uma bronca duríssima. Ele prosseguiu. Atrás do príncipe, o rei e a rainha se entreolharam. Pareciam estar ouvindo a história pela primeira vez também. Ao meu redor, as meninas trocavam olhares confusos. Só fui perceber quando Morley disse. Não me lembro de ninguém ter gritado com ele no grande salão. Você se lembra? Maxon devia ter esquecido que nosso primeiro encontro era um segredo. Acho que ele está exagerando. Parece ser engraçado. Cheguei a dizer para ele umas coisas bem sérias. Talvez esteja falando de mim. Respondi. Uma bronca? Por quê? Continuou Gabriel. Honestamente, não sei. Saudades de casa, talvez. E foi por isso que a perdoei, claro. Maxon estava solto e tranquilo. Conversava com Gabriel como se não houvesse mais ninguém no estúdio além dos dois. Eu teria que dizer a ele mais tarde que havia se saído muito bem. Então ela ainda está conosco? Gabriel dirigiu o olhar para o conjunto de garotas. Com um sorriso de orelha a orelha, depois se voltou para o príncipe. Ah, sim, ainda está. Ele afirmou sem tirar os olhos de Gabriel. E planejo mantê-la aqui por um bom tempo. E aí, vamos lá.